Tava subindo o morro de carro e as novinha tava lá embaixo Eu encaixo, eu encaixo, eu encaixo, eu encaixo, eu encaixo Tava descendo o morro de moto e as novinha tava lá em cima Vem na pica, vem na pica, vem na pica, vem na pica E se desce e sobe fez eu refletir e nesse momento veio a ideia Se ela gosta de carro e de moto, então vou mandar pra ela Imagina nós lá na favela Comendo todas, todas perereca Imagina nós lá na favela Comendo todas, todas perereca 24 por 48, trancado com ela la gama 24 por 48, trancado com ela la gama Dá a xota, dá o cu piranha e depois me mama Separei porra Vem, 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 vem séra cá Tava subindo o morro de carro E as novinha tava lá embaixo Eu encaixo, eu encaixo Eu encaixo, eu encaixo, eu encaixo Tava descendo o morro de moto E as novinha tava lá em cima Vem na pica, vem na pica Vem na pica, vem na pica Desce, desce, sobe e fez eu refletir E nesse momento vê a ideia Se ela gosta de carro e de moto Então vou mandar pra ela Imagina nós lá na favela Comendo todas, todas perereca Comendo todas, todas per... Imagina nós lá na favela Comendo todas, todas perereca Comendo todas, todas perereca 24 por 48 Trancado com ela lá gama 24 por 48 Trancado com ela lá gama Dá a jota, dá o cu pirando E depois me mama Dá a jota, dá o cu Vem, vem E depois me mama E separei, porra Vem, vem Vem, vem, será que meu pirô tá solteiro? Vem, vem, será que meu pirô tá solteiro? Vem, será cá, vem, será cá, vem, vem, vem Caralho, fãi, sou eu, porra, ao trem Me pica Me pica